Ei, bem-te-vivo, oh, voou, bem-te-vivo, oh, voou, deixa voar Lala, lala, uê, lala, uê, lala, uê, lala, uê Lala, lala, uê, lala, uê, lala, uê, lala, uê, lala, uê Som, oi, que a festa de luta e brincadeira E roda maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada corte, em cada giga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada corte, em cada giga, tem um estilo de jogo Lala, uê, lala, uê, lala, uê